E devem implementar o Google Autoship nos seus websites que adicionou. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Fiz uma pesquisa por curso online de marketing digital. Curiosamente, para caso, o primeiro resultado também é meu, é o resultado pago. Como podem verificar já agora por o talho aqui do AdWords, existe uma grande zona de destaque com o site links à frente da concorrência. Mas, mais importante, o que nos interessa agora, repare que o primeiro resultado não pago, orgânico, é meu. E aparece aqui uma fotografia. O que é que tem que ser feito? No vosso perfil, têm que adicionar este site como vocês, sendo autores. Adicionam. E depois, têm que ir ao site. E, neste caso, o site VascoMax.net já feito em Joomla, adicionem um plugin para Joomla de Autoship. Se vocês estão a usar o WordPress, basta ir ao diretório de plugins, ou no próprio WordPress têm a opção de plugins e pesquisam por Autoship, e aparece um plugin, instalam, é grátis, e só têm que depois configurar e, tanto no vosso perfil o site, e tanto configurado no vosso site também o plugin, ele funciona uma questão de algum tempo, ele acaba por funcionar, e aparece assim com a foto. Isto é muito, muito importante, como podem ver. Uma fotografia vai ter muito mais cliques do que se não vê fotografia, para além de ter relevância no Google, e mais. E se alguém estiver a pesquisar e fizer parte dos vossos círculos, então é que vai aparecer em primeiro lugar. Portanto, são um conjunto de fatores muito importantes. Google Autoship, obrigatório.